O álcool em gel tem sido muito eficiente no combate ao coronavírus, mas com alta procura o produto sumiu das prateleiras. E quando é encontrado, geralmente os preços são abusivos. Para evitar situações como essas, o projeto do senador Eduardo Braga propõe que o Sistema Único de Saúde, o SUS, distribua gratuitamente o álcool em gel para a população, principalmente as mais carentes. Verificando o desespero no abastecimento de álcool em gel, foi que nós da bancada do MDB e do Senado tomamos a decisão de apresentar um projeto de lei que viabilize o abastecimento não só das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde com álcool em gel, mas as respectivas unidades públicas, porque afinal de contas, esta se transformou numa necessidade imperiosa para que nós possamos nos proteger contra o coronavírus.